É que nós já passou sufoco E hoje nós joga na cara desses covardes pra retificar Que aqui não adiantou-lhe o gordo É fato, quem me protege não dorme, esse nunca vai falhar Pra quem nunca foi escolhido, vou de selecionar Mas vou levar somente aqueles fiel de fechar Quem me apoiou na pior fase de uma forma ou outra Pode trazer do PR e em que hoje não vai brindar De chinelinho havaiana, pulou de navona Ela joga o cabelo ao vento no teto solar Mas pode olhar se tu amar, sua vida não encosta Que é só tiro de rola e pode se deitar Quem era piada hoje é tão visto Assumo que foi isso, foi que fez eu chegar Tirado de fraco foi meu combustível Pra querer sonhar alto e a vitória alcançar Quem vem da favela sabe que é sofrido Mas nada é impossível, é só acreditar Foi mais de um leão por dia abatido Pra ter o que eu tenho hoje e a véia ia reinar Quem era piada hoje é tão visto Assumo que foi isso, foi que fez eu chegar Tirado de fraco foi meu combustível Pra querer sonhar alto e a vitória alcançar Quem vem da favela sabe que é sofrido Mas nada é impossível, é só acreditar Foi mais de um leão por dia abatido Foi mais de um leão por dia abatido Mas eu cansei hoje e a véia ia ia Ele também é, responsável De atacar no beat, o cara é se disto É que nós jogamos só sufoco E hoje nós joga na cara desses covardes pra retificar Que aqui não adianta olho gordo É fato, quem me protege não dorme, esse nunca vai falhar Pra quem nunca foi escolhido Hoje seleciona, mas vou levar somente aqueles fiel de fechar Quem me apoiou na pior fase de uma forma a outra Pode trazer do PR em que hoje não vai brindar De chinelinho havaiana, pulou de navona Ela joga o cabelo ao vento no teto solar Mas pode olhar se tu amar sua vida não encosta Que é só tiro de rola e pode se tentar Quem era piada hoje é teu vício Assumo que foi isso, foi o que fez eu chegar Tirado de fraco foi meu combustível Pra querer sonhar alto e a vitória alcançar Quem vem da favela sabe que é sofrido Quem vem da favela hoje é teu vício Assumo que foi isso, foi o que fez eu chegar Tirado de fraco foi meu combustível Pra querer sonhar alto e a vitória alcançar Quem vem da favela sabe que é sofrido Mas nada é impossível, é só acreditar Foi mais de um leão por dia abatido Na teu que eu teio hoje que eu fiz eu chegar Alcançar